Olha só, na manhã de hoje, o Hospital Pequeno Príncipe, lá de Curitiba, inaugurou oito leitos de UTI com um repasse de verba estadual. Você acompanha comigo agora na reportagem do Diogo Monteiro. O Hospital Referência em Atendimento Pediátrico do País inaugurou nesta segunda-feira oito novos leitos de unidade de terapia intensiva. O investimento envolveu a Secretaria de Estado da Saúde e a Volkswagen do Brasil, que destinaram cerca de 4 milhões e 800 mil por meio do programa Paraná Competitivo. Agora, o hospital conta com 76 leitos. Estamos chegando aqui hoje para festejar, celebrar com a direção do hospital esta conquista. Então, vamos de 68 para 76 leitos de UTI, mas esses oito leitos novos são leitos especializados em cardiologia. Então, além de outros que já existiam, vamos somar mais oito, aumentando a capacidade deste grande hospital. O novo espaço atenderá neonatos, lactentes, crianças e adolescentes em tratamento clínico, pré-cirúrgico e pós-operatório, nos serviços da instituição ligados à cardiologia. Essa ampliação está do lado da UTI Cardio. Nós somos referência em cirurgias cardíacas no país, principalmente em neonatos, 0 a 29 dias. Então, isso significa oportunidade para a criançada. Então, toda e qualquer criança que nasça com problema congênito cardíaco, que precise de uma intervenção cirúrgica, automaticamente a gente precisa ter espaço nas UTIs com capacidade de gestão, seja do conjunto de leitos que a gente tem aqui, seja tecnicamente de cada criança, para oferecer para ela o que ela precisa e lembrando que para cada família também. Conforto que a advogada maringaense Luana Ortiz encontrou ao receber o diagnóstico que a sua filha sofreu uma parada cardíaca e precisou de atendimento especializado. E haviam duas opções, ir direto para São Paulo, o que não era indicado, ou transferir a pequena para Curitiba, para esperar o transplante de coração. Eu falo que quando a gente veio para cá, a gente pôde ter paz, na verdade, né? Porque o suporte aqui, eu falo que as coisas acontecem muito rápido. Ela está com um suporte muito forte, 24 horas. A gente está aqui há 62 dias. A Alice foi listada no começo desse mês. A cardiopatia dela pode ser transplante, pode acontecer melhora com o tempo. E nesse meio tempo que a gente está aqui, a gente convive com outros pais, convive com transplantados. Essa noite mesmo teve, aconteceu um transplante. Eu presenciei a chegada de um coração muito rápido aqui, né? Graças a Deus. Todos os leitos contam com equipamentos de última geração. Um dos objetivos do Hospital Pequeno Príncipe é diminuir a fila de espera. Inclusive, já tem pai deixando o hospital com boas notícias. Roberto Rossi mora no Mato Grosso e é pai do João Ângelo e do João Mateus. Por indicação, ele e a esposa vieram para Curitiba para ganhar os gêmeos. E descobriram que um deles tinha interrupção do arco aórtico. Doença rara que impede o bombeamento de sangue para o restante do corpo. Após três horas de cirurgia, eles aguardam ansiosamente a alta médica. A cirurgia ocorreu tudo bem, está tudo perfeito com a cirurgia. Até o corte, onde foi feito o corte, já cicatriza o outro a 100%. Ele está se recuperando muito bem. Então, é um misto de alegria de deixar, porque os profissionais são muito bons. Mas a gente quer voltar para casa, para pular, né? E levar ele para o irmão, né? Ele conheceu o irmão, porque eles estavam dentro da barriga. Então, agora eles nasceram para ficar junto. Então, é um misto de alegria mesmo que a gente quer ir para casa mesmo. Todo mundo quer ir para casa, né? O hospital é muito bom, mas a gente quer ir para casa, para o nosso lar. A estrutura foi montada em uma área de 200 metros quadrados, no primeiro andar do hospital. Os investimentos permitiram a instalação de boxes individualizados, com ilhas de atendimento, também exclusivas, que darão mais agilidade e efetividade na assistência prestada, conforme a faixa etária do paciente. Nós temos que investir em todas as crianças, desde a atenção primária, até essa que nós fazemos de alta complexidade. O mais importante da medicina é promover saúde, né? Lógico que nós temos esse nosso papel de curar questões muito graves, mas todos nós temos consciência disso e por isso que nós somos uma escola médica. Por isso que nós formamos médicos, para que você não fique tão doente, que precise de tudo isso. A gente sempre brinca que o ideal é que a gente sempre tenha um leito vazio para quem precise. Parabéns à direção do hospital, a empresa responsável também por essa parceria público-privada. Investimento em saúde, a gente diz sempre, né? É sempre muito bem-vindo, é muito importante, todavia. a gente faz isso ainda também. E aí